Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Temos uma alteração na guarda compartilhada. Assunto que foi tratado no nosso vídeo 309. Bom, o Código Civil nos dizia o quê? Que sempre que não tiver acordo quanto à guarda de filhos do casal, seria imposta a guarda compartilhada. Lembra dessa bomba? Pois é. O que nos diz a alteração? Então, será imposta a guarda compartilhada, caso não haja acordo quanto à guarda, mas... Dois mais. Não será imposta a guarda compartilhada, primeiro, se algum dos genitores declarar que não quer a guarda. Ou se houver risco de violência doméstica. Então, se algum dos genitores declarar que não quer a guarda. Ou, se houver risco de violência doméstica, não será mais imposta a guarda compartilhada. Então, essa imposição que era absoluta em caso de discordância, agora tem essas duas exceções. Estamos atualizados agora em guarda compartilhada. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau.